Vamos lá, Goretzka, recuperação de bola no Murphy, Murphy, velocidade, ele vai invadir a área, rolou, pra quem que chega, Cristiano Toccoado, mas atrás por Salah, 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 é o nome dele, não perdoou Salah, golaço, aí primeiro gol do homem, galera, beleza, Brizzy de volta com mais um vídeo do iFootball 2024 Mobile, nesse vídeo, galera, vamos trazer a gameplay do Mohamed Salah, que ganha um up de 4 de overall, né, de 95 ele vai pra 99, é isso mesmo, galera, Salah, 1,75m, 31 anos já, veio como ala produtiva, e essa versão do Salah só joga exclusivamente de ponta direita, tá, diferente das outras que joga de centroavante também, Talento ofensivo 94, 88 de drible, finalização 96, cara, que isso, absurdo, Salah 96 de finalização, velocidade 89, aceleração 96 também, equilíbrio 88, resistência 86, forma física estável, Ele tem pedalada simples, toque duplo, puxada de letra, efeito de longe, controle de cavadinha, chute ascendente, precisão à distância, chute de primeira, curva para fora, e especialista em pênalti, esse é o Mohamed Salah, bora ver, galera, tudo que ele apronta nessa gameplay, partiu! Tá aí, galera, adversário, buscando o adversário, cadê o adversário? Aí sim, adversário encontrado, bora lá ver do que é capaz esse Salah, hein? Tá com a finalização bem alta para um ponto, hein? Vamos ver, o time veio bem, Gouretzka tá bem ali também, tá aí o cara com o uniforme do Flamengo, vamos jogar com esse uniforme escuro, acho que eu vou deixar ele de branco, acho que será que vai confundir, deixa ele de vermelho, é melhor, aí o time do adversário, time ali iniciante, né? Aí o Handicap, meu amigo, o Handicap come solto, Konami, tentando sair aqui com o Odega, Gouretzka recupera, já lançou no Murphy, Murphy, velocidade, vai invadir a área, Murphy, rolou para o meio, Cristiano Ronaldo de calcanha no Salah! Tá lá, menos de 5 minutos para abrir o placar e fazer o primeiro gol dele, Mohamed Salah, um belo gol, mostrando que está com a finalização afiada, aqui vem o adversário, tentando o poder de reação, Não, olha aí, o Odega, vamos ver o White, faz o corte, o Zimeno, que isso, hein? O Zimeno ali sozinho, finalizou, ainda bem que o goleirão estava atento, vamos sair jogando ali pela direita, com o Salah, vamos lá, disputou no alto, sobrou no Eriksen, tentou o passe, boa, Neymar tentou o passe ali no Cristiano Ronaldo, Boa bola, vamos ver, olha aí, bora, meu filho, boa bola, vamos, bora, que isso, tira daí, rapaz, tira essa bola daí, Tavares, Bellingham, invadiu a área, que isso, que jogada do Jude Bellingham, Christian Eriksen, no Konatê, o Konatê recuperou, o jogo tá truncado, tá amarrado ali no meio de campo, Boa bola, no Goretzka, ele é o motorzinho do time, tentou o passe pro Salah, foi travado no momento exato, White recupera, Salah, velocidade do Salah, vai ele buscando a linha de fundo, Salah, cortou um, cortou dois, não cortou três, Salah, recuperação, boa bola, vamos, Salah, bateu colocado, defendeu o goleiro, Manf, chuta, tirou a zaga, ainda é ele, Salah, afastou de qualquer jeito, final do primeiro tempo, 1x0, gol dele, de Salah, não poderia ser diferente, e aí, galera, vamos ver esse segundo tempo aí, porque o adversário tá dando fortes indícios aí, que não sei não, hein, vamos ver, vamos ver, tá aí, Salah, tentando ali buscar a linha de fundo, foi bloqueado pelo Theo Hernandes, Neymar, lindo lance, Neymar dele tá liso, tentou no Bootsman, bem no White, soltou no Salah, vamos, Salah, que isso, hein, Theo Hernandes, tá sendo ali um carrapato, não deixa o Salah respirar, não deixa o Salah respirar, vamos, 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 boa bola, Goretzka, lindo, Goretzka, vamos, soltou, Murphy, vamos Murphy, mais atrás, Salah, que isso, forcei demais essa jogada, hein, poderia ter feito gol simples ali, fiquei forçando ali, não deu certo, Nuno Tavares, boa bola, Conatê se antecipa, olha aí o adversário, largou o controle, ixi, o adversário vacilando aí, Salah, oxi, qual foi, rapaz, o adversário aí, ficou vacilando, ficou moscando, e o Salah não perdoou, tá com a finalização absurda, né, galera, para um ponta, isso aqui é absurdo, tá, 96 de finalização, é muito alto, cara, e ele não perdoou, fez o segundo gol dele, 2x0 pra gente, tá aí, galera, Salazito é o nome dele, 2x0, vamos ver agora qual vai ser o comportamento do adversário, né, é, galera, provavelmente vai quitar, né, aí, galera, o adversário apertou um pause, e não teve outra, né, quitou, galera, então é isso, galera, Salazinho, muito bom, tá, gostei demais, jogador incisivo, jogador veloz, e que tem uma finalização absurda para um ponta, se vale a pena, vale a pena demais, eu tenho a versão dele na minha conta principal do centroavante, então não vou em busca, espero que vocês tenham curtido, gostado, galera, até o próximo vídeo, valeu e fui!